Usa os segmentos de reta abaixo para criar-se um quadrilátero, uma figura com quatro lados, com vértices nos seguintes pontos. Dão-nos quatro pares de coordenadas, que devem corresponder aos pontos onde os lados do nosso quadrilátero se intersectam. 1 é o ponto 0, 9. A nossa coordenada x é 0, estamos no 0, e a nossa coordenada y, ou a nossa coordenada vertical, é 9. Isto quer dizer que vamos ter um vértice aqui, um vértice aqui. Agora, o outro ponto é em 0 menos 7. Aqui é 0, e aqui é menos 7. Deixem-me de colocar aqui qualquer coisa, depois podemos alterar para o que fizer realmente sentido. A seguir temos 8 menos 7. 8 menos 7 é exatamente aqui. 8 menos 7 é aqui, vou arrastar isto até aqui. Parece-me que este poderá ser o segmento certo para pôr aqui. Por isso, vou colocar o seu outro extremo, mesmo em 8 menos 7. Finalmente, temos o ponto 8, 0. 8, 0, ora, o ponto 8, 0 é exatamente aqui. Parece que temos um ponto em cada um dos vértices. Agora, só tenho de juntar os pontos e fico com uma figura com quatro lados. Então, deixem-me levar este para ali, trazer este para aqui, vou mover este para cima e trazer este para baixo. E aqui está. Acho que descobrimos o nosso quadrilátero. E aí, vamos lá. Se inscreva no nosso canal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.